O começo da Serraleria é o seguinte, eu estava em São Paulo, quando eu vim pra cá, que eu falei pra vocês, que eu fui começar aqui, eu cheguei praticamente sem nada, aqui em Cuiabá, onde que me acolheu com braços abertos. E eu sofri um acidente na Serraleria, em São Paulo, quase me perdi um braço esquerdo, foi numa máquina, numa lixadeira. E por esse motivo, até então, eu ia trabalhar de empregado, mesmo que eu tinha profissão lá, eu ia trabalhar de empregado pra poder manter a família. Quando eu chegando aqui, eu não tinha condições de arrumar serviço de empregado, porque eu tinha um problema, um defeito físico, aí eu tinha que tocar o meu negócio. Então foi isso que motivou eu ter que abrir minhas portas mesmo e começar do nada. Porque eu pago numa mercadoria hoje, que é a matéria-prima pra mim, produzir o produto, eu tenho dificuldade que eu não tinha em São Paulo. Aqui eu tenho dificuldade porque não tem aquele, como fala, fidelidade. Vamos dizer assim, chega lá o Zé, o João, ele compra o mesmo preço que eu pago, sendo que eu tenho um baita de um custo que é de impostos, que eu tenho um custo maior pra poder produzir o produto, e o cara que não tem custo nenhum, ele paga o mesmo preço e vai sair com o produtinho e vender do mesmo jeito que eu vendo. Então, essas partes são difíceis pra mim, mas eu consigo ter estratégia pra superar tudo isso. As pessoas grátis, estrutura metálica, né, atendo o polvão em geral. E a fatia do mercado mesmo que eu enxerguei, que hoje o pessoal tá enxergando também, inclusive hoje os bancos também enxergaram isso, foi a baixa renda, o povo pobre. Esse povo é muito carente, então eu tava precisando de negócio pra eles. Então eu consegui trabalhar muito esse povo, esse povo me ajudou muito. O pessoal carente, proporcionando a eles as condições de ter um portãozinho nas suas casas, essas coisas e tudo. Transcrição e Legendas Pedro Negri